Música Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces Pode tornar-se um lobo quando o aconito floresce e a lua de outono brilha O sobrenatural se encontra em todo lugar Mas existem lugares onde há muito mais tendência De o sobrenatural e seus mistérios aparecerem A noite guarda muitos segredos e a mata esconde muitos mistérios Quando esses dois elementos naturais se unem Tendem a proporcionar experiências únicas Não importa se você acredita ou não O sobrenatural existe E cuidado para não ser pego de surpresa Já que isso pode custar a sua vida Ezequiel faz parte de um grupo das Forças Armadas do Exército Brasileiro Precisamente o 1º Batalhão de Forças Especiais O 1º Batalhão de Forças Especiais é a unidade de elite do Exército Brasileiro Capacitada ao planejamento, condução e execução de operações de guerra irregular Contra terrorismo, fuga e evasão, inteligência de combate Contra guerrilha, guerra de resistência, operações psicológicas, reconhecimento estratégico Dentre várias outras atribuições São poucos os países que têm uma força como a nossa Nesse dia, Ezequiel e seus companheiros receberam a notícia Que fariam um treinamento no interior da floresta amazônica Nada que não fosse normal para eles Passaram alguns dias de folgas Até receberem o chamado e se juntarem na base Se preparando para partirem em direção ao seu destino Foram de helicóptero até um ponto na mata E logo em seguida desceram por cordas numa pequena clareira Onde também foram postos os seus suprimentos Ficariam lá por sete dias E depois o helicóptero buscariam no mesmo ponto em que os deixou Naquela mesma clareira Ezequiel e seus companheiros Armaram um acampamento E se prepararam para o exercício Os treinamentos físicos exigiam muito de todos E quando chegavam a noite Já estavam acabados Eram sete pessoas Já incluindo o capitão Da pequena guarnição Eles eram relacionados por números Para facilitar a comunicação entre eles Ezequiel era o de número sete Já que era o mais novo da guarnição O capitão era o zero um E assim seguia o restante da equipe Do um ao sete Em uma certa manhã de treinamento A equipe encontrou uma pequena aldeia Mas o estranho é que não tinha ninguém ali E parecia que não tinha ninguém Há muito tempo Porque o mato tinha tomado tudo O que será que aconteceu aqui? Perguntou Ezequiel A seu companheiro Olha, não sei Mas talvez essa aldeia Seja de indígenas nômades E acabaram abandonando O lugar Respondeu o zero três Todos andaram por tudo ali Observando cada canto O que deixava Mais evidente Um ataque à aldeia O zero um chamou a todos E falou Bom, não sabemos ao certo O que aconteceu aqui Mas parece que foi algum tempo E pelo que eu e zero dois Pudemos analisar Essa aldeia foi atacada E provavelmente abandonada Por esse motivo Todos ali prestavam muita atenção Nas palavras do seu capitão Que era o mais experiente ali Juntamente com o zero dois Que era o rastreador da equipe Capitão Pode ter sido algum ataque De alguma outra aldeia? Perguntou o zero quatro Bem provável que sim Por isso Não baixem a guarda Pode ser que os responsáveis Por isso Estejam perto Mesmo que já tenha algum tempo Do acontecido Respondeu o capitão Eles Continuaram bem atentos ao local Bom Agora vamos seguir A nossa rota de treinamento Continuou o capitão Mas continuem prestando atenção Em tudo Não baixem a guarda Eles seguiram Com um cronograma De treinamento normal Retornaram ao acampamento E passaram a noite Bem tranquila No dia seguinte Foram em uma outra rota Para explorar E ao sair um pouco Da rota programada O número cinco Acaba encontrando Uma pequena caverna Com bastante mato Em sua entrada Pessoal 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 Venham aqui Rapidamente Todos se reuniram Na entrada Dessa caverna E o capitão Logo abre o mapa Para se localizar Engraçado Essa caverna Não está no mapa Assim Como a aldeia indígena Também não estava O 01 Voltou a olhar A caverna E disse Bom Essa caverna Parece que Assim como a aldeia Não está sendo usada Será que não tem Nenhuma onça Ou algo do tipo Oidento 01 Perguntou o 07 O 02 Olhou e respondeu No lugar do capitão Não Esta caverna Já não é usada Há muito tempo Basta olhar Para a sua entrada Não tem rastros Recentes Vamos Tiremos Essas vinhas Da entrada Para poder Darmos uma olhada Melhor nessa caverna Disse o capitão O 04 Corta as vinhas Com seu facão Abrindo passagem Para dentro Da caverna Que parecia Entrar no subterrâneo Vamos adentrar A caverna Capitão Perguntou o 04 Um cheiro Bem ruim Vinha da caverna E o capitão Respondeu Vamos verificar Apenas com as lanternas Aqui da entrada Caso seja seguro Adentramos um pouco E assim Vamos seguindo Iluminaram a caverna Com as lanternas E foram adentrando De pouco a pouco Até Que em um passo Mais adiante O 06 Tropeça em algo Que cai Ao iluminar Para ver em que tropeçou Um susto E um grito rápido Do 06 Meu Deus O que é isso Todos iluminaram Na direção Do chamado De 06 Que iluminava A seu redor Isso são ossos Disse ao perguntar O 03 Sim Respondeu O 01 O 02 Acende alguns Sinalizadores E joga no chão Da caverna Todos ali Ficam assustados Com todos aqueles Esqueletos Espalhados Espalhados em meio Ao chão Daquela caverna Agora sabemos O que aconteceu Com os indígenas Da aldeia Desabitada Disse o 07 Ezequiel Meu Deus O que será Que aconteceu aqui Disse 02 Todos ali Estavam com medo E ao mesmo tempo Curiosos E continuaram Olhando a caverna Que não tinha outra saída Ou outra entrada Além Da que eles encontraram Ao andar Mais um pouco 06 Encontrou Alguma coisa Muito estranha Parecia Ser uma pessoa Ou alguma coisa Ressecada Sentada No fundo De uma abertura Da caverna Ao iluminar Ele viu O que parecia Uma pessoa De máscara Com chifres Era algo Extremamente Bizarro Ao se aproximar E ao tocar Naquilo Sentiu algo Correr Por seu braço E pingar Em cima Daquilo Quando iluminou Seu braço Percebeu Que tinha cortado Em algum lugar Talvez na queda Ocorrida anteriormente Quando encontrou Todos os esqueletos Venham todos Vamos voltar Ao acampamento Temos uma pequena caminhada Chegando lá Vou passar um rádio Para avisar O que encontramos Disse o 01 Ao caminhar Em direção A entrada 06 Houve um barulho estranho Vindo Da direção De onde ele estava Momentos antes Da direção De onde estava Aquela coisa sentada Estranhou E voltou Sua lanterna Na direção Do barulho De repente Algo veio Em sua direção Um baita susto Era um morcego Que voava Por conta Da luz Da lanterna Que susto Disse em voz Baixa O 06 Assim que se recuperou Do susto Olhou de novo Na direção De onde estava Aquela pessoa Ou coisa Ressecada Sentada Sentada no fundo Da caverna Que para ele Parecia estar Usando algum tipo De máscara Macabra Ou estranha E percebeu Que a cabeça Estava posicionada Em uma direção Diferente Dessa vez De telefone Via satélite E reportou Toda a situação Para a base Que informou Que mandaria Um pessoal Para avaliar E investigar Toda aquela situação Reportada Os homens Se ajeitaram No acampamento E logo A noite Caiu Jantaram E foram Reunidos Próximo A fogueira Pelo 01 Bom Tenho duas Notícias Para dar Uma má E uma boa Qual querem Ouvir primeiro Disse o 01 Todos Ficaram Olhando Para o capitão De forma Bem atenta Mas em silêncio Já que Podiam Imaginar O que seria A notícia Boa E ruim Já que Ninguém Falou Nada Vou começar Pela notícia Ruim O 01 Deu uma pausa E logo Continuou Falando Nossa Estadia Aqui Se estenderá Por mais Algum Tempo Ficaremos Mais do que Apenas Sete Dias Ezequiel Fez uma cara De não ter gostado Muito Já Que estava De compromisso Marcado Com a sua Noiva E ficar Ali Significava Não estar Com ela O lado Bom É que Receberemos Um acréscimo Em nosso Pagamento De 5 mil Reais Para cada Dia E noite A mais Aqui Isso Não é algo Comum Receber Tanto Por dia E noite Vamos aproveitar Bom Ezequiel E a equipe Ficaram Mais satisfeitos E esse dinheiro Seria bom Para ajudar Na compra Da sua casa Para então Poder morar Com a sua noiva Após casarem Aquela noite Correu de forma Tranquila E na manhã Seguinte Novamente o capitão Reuniu todos E disse Que as ordens Agora Eram outras Não mais Fariam treinamentos Ou exercícios Agora Estavam em uma missão Bom Senhores Acabou Os treinamentos Nossa estadia Aqui Se torna Uma missão Missão Na qual Deveremos Guardar A caverna E proteger O equipamento Que virá Para a pesquisa Para que os pesquisadores Possam entender O que de fato Aconteceu Na aldeia E na caverna Disse o 01 Em quanto tempos Eles chegam aqui Senhor Perguntou O 04 Bom Acredito Que dentro De dois Ou três dias Talvez Quatro Tudo vai depender Do tempo Que vai levar Para juntar A equipe E trazê-los Respondeu O 01 Qual serão As ordens De hoje O 01 Perguntou O 05 Vamos para a aldeia Fazer uma varredura Maior Que a que fizemos Quando encontramos Tudo aquilo ontem Capitão Realmente o senhor acha Que aqueles ossos humanos São das pessoas Da aldeia Desabitada Perguntou Ezequiel Todos queriam a resposta Por que nunca passaram Por algo tão estranho Como aquele E olha Que já fizeram Inúmeras missões Acredito que o nosso 02 Poderá Falar melhor Sobre o que achamos Conversei com o 02 E acredito que ele Poderá ter uma ideia E explicar melhor Sobre o que nós dois achamos Sobre a conclusão Que chegamos disso tudo Disse o 01 O 02 Deu um passo A frente E então Começou a falar Ele disse Que o que eles Podiam analisar É que não houve Um ataque direto Aquela aldeia O que parece Que as pessoas De lá Foram atraídas De alguma forma Para fora da aldeia Sendo então Capturadas E levada Para a caverna Onde foram Assassinadas Quem poderia Fazer algo Tão cruel assim Perguntou O 03 Olhem bem Onde estamos Todos olharam Então ao redor Automaticamente E então Continuou o 02 Como vocês podem ver Estamos no meio Da floresta amazônica E olhem Sinceramente Eu não descartaria Nenhuma hipótese Dentro das infinitas Possibilidades Que possa existir aqui Se está querendo Botar medo Na gente 02 Não vai conseguir Mesmo Respondeu o 03 Todos riram Enquanto o capitão E o 02 Se mantiveram Em silêncio Observando eles Que riam Mas faziam isso Porque no fundo Eles não compreendiam O quanto poderia ser cruel Os segredos Do sobrenatural Bom Vamos agora Para nossa missão Não podemos Perder tempo Bradou o capitão Todos Seguiram Para o rumo Da aldeia Abandonada Em um Completo silêncio E bem atento A qualquer Movimentação E barulho Estranho A seu redor Assim que chegaram 01 Designou Todo o pessoal Para inspecionarem O local Mas pediu Para que ninguém Tocasse em nada Para não modificar A cena Ao andar 02 Acabou Encontrando um rastro Mas que parecia Ser mais recente Do que o comum Era um rastro Feito por uma pessoa O 02 Chamou seus companheiros A acompanhar O rastro Que levava Até o rio Bom Aqui parece Que encerra O rastro Disse o 07 Ezequiel O que você acha Disso 02 Perguntou 01 Bom Provavelmente O que veio Até aqui Tem três opções Ou pegou Uma canoa E subiu O rio Mas não tem Rastro de canoa Então Descarto Essa opção Talvez O mais provável É que ela Tenha atravessado O rio Bem anado Já que o rio É estreito E não parece Ser fundo Saindo Em uma outra Área Mais abaixo Ou mais acima Para despistar Seu paradeiro Respondeu O 02 04 Verifique a profundidade Dessa parte do rio Por favor Disse o 01 Dando uma ordem O 04 Então Começou a caminhar Pelo rio E o atravessou A parte mais funda Chegava abaixo Do seu peito 04 Atravessou Aquele rio Tranquilamente 03 05 E 06 Vão verificar Se encontra Algum rastro Vão dois Para o rio Acima E dois Para o rio Abaixo 01 Há também A possibilidade Da pessoa Ter entrado No rio E saído Mais abaixo Mais acima Na mesma margem Disse o 02 Todos ali Ficaram impressionados Ao verem As habilidades De rastreios De 02 Eram notáveis É por isso Que você É meu rastreador 02 Sempre pensando Fora da casinha Respondeu o 01 O 01 Então Deu a ordem Para que o 02 E o 07 Subissem Um rio Pediu também Para que não Perdessem O contato Visual Com os outros Na outra margem E então Começaram a procurar O rastro Daquela pessoa Eles andaram Porém Não encontraram Nada Retornaram Para a aldeia Abandonada E conversaram Sobre como O responsável Daquele rastro Simplesmente Desapareceu E então O 02 Relata Que o responsável Pelo rastro Deve ter saído Bem mais além Do que aonde Eles foram procurar Todos sabiam Que a presença Daquela pessoa Ali Poderia trazer Respostas Para ele Do que realmente Ocorreu ali Aquela pessoa Poderia ser Uma sobrevivente Ou uma das Sobreviventes Ou também Poderia ser Uma das Responsáveis Pelo que de fato Ocorreu ali Naquela aldeia Abandonada E dar Respostas A eles Eles continuaram Procurando o rastro Por um longo tempo Porém Nada encontraram Realmente Parecia que aquela Pessoa Tinha sumido Evaporado Depois de tanto Procurar Retornaram Ao acampamento Não demorou Muito Para a noite Chegar E o pessoal Se reunir Próximo A fogueira A noite Ia caindo Cada vez mais E com ela Algo Fora da A realidade Até então Vivida Por aqueles Homens Todos Conversavam Quando de repente Uma voz Veio de dentro Da floresta Deixando Todos ali Assustados Socorro Me ajudem Por favor 06 olhou Para o capitão E disse Não vamos Fazer nada Deu uma pausa Olhou mais sério Para seu capitão E continuou Pode ser Uma criança Precisando De nossa ajuda Talvez Seja a pessoa Que procuramos Mais cedo O capitão Não respondeu Nada de imediato E continuou Aquela voz Aquela voz Que estava Longe Respondeu Porém Mais perto Desta vez Socorro Por favor Me ajudem Estou perdida O 01 Dentro da mata Ainda mais No meio No noite Isso pode Isso pode Não ser Coisa Desse Mundo 06 Arranca As mãos De seu capitão De sua Gandola De uma forma Bem agressiva O que deixou O capitão De certo Modo Preocupado Já que Aquela Atitude Não era Normal De seu Soldado Ao se Soltar 06 Olha para Seu capitão E diz Capitão Me desculpe Mas isso Não é hora De acreditar Em lendas E contos Essa menina Precisa Da nossa Ajuda Vimos O rastro Dela Hoje Mais cedo E ela Pode estar Em perigo Perdida E com frio No meio Dessa noite Fria E no meio Da escuridão Ao terminar De falar Respondeu Novamente Para a voz De dentro Da mata Oi menina Onde você Está A voz Tornou A responder Porém Mais longe Que da última Vez Oi Por favor Eu estou Com muito Medo Menina Continue Falando Que eu Vou até Você Respondeu 06 Todos Os outros Soldados Estavam Assustados Com aquilo Tudo 07 Estava Com os Olhos Arregalados 06 Eu te Proíbo De ir Em direção A essa Voz Você Não sabe O que Realmente Pode Estar Por trás Dela Bradou O capitão 06 Olhou Para seu Capitão E respondeu Capitão Se o senhor E os outros Não vão Fazer Nada Eu Não posso Obrigar Mas eu Não ficarei De braços Cruzados Assim Que deu A resposta Para seus Companheiros 06 Pega Sua Arma E sai Em direção A mata No meio Daquela Escuridão Capitão Não faremos Nada Perguntou 07 01 Respira Fundo E em um Tom de Lamentação Responde A seus Comandados Olha O 06 Desobedeceu A uma Ordem Direta E escolheu Ir Certamente Ele se Colocou Em um Perigo Extremo E eu Não vou Pôr a Segurança De todos Vocês Em risco Por isso Se alguém Se levantar Para ir Até onde O 06 Foi Eu Mesmo Darei Um tiro Na perna De quem Desobedecer A essa Ordem Direta Respondeu De forma Incisiva O capitão 06 Continua Gritando Em direção A voz Desconhecida Que Ora Parecia Estar Perto E ora Parecia Estar Longe Até Que 06 Chega A um Lugar Conhecido Por ele E a Voz Dessa Vez Bem Mais Alto O Chama Por Favor Estou Com Muito Medo 06 Vai Mais Próximo Da Voz E Diz Você Está Aí Dentro Garotinho Sim Estou Por Favor Estou Com Muito Medo Calma Estou Indo Até Você Respondeu Ele 06 Pega Sua Lanterna E vai Adentrando Aos Poucos Na Caverna Enquanto A voz Continuava A pedir Por Ajuda Ao Adentrar Um Pouco Mais A Caverna Sua Sua Lanterna Começa A Falhar Ele Bate Na Ponta Da Lanterna Achando Ser Um Mal Contato Na Tentativa De Fazer Com Que A Lanterna Voltasse A Acender Porém Ela Acaba De Apagar De Vez Garotinha Onde Está Você Gritou 06 No Meio De Toda Aquela Escuridão A Voz Não Responde Dessa Vez E Um Silêncio Tenebroso Tomou Todo Local Então 06 Percebe O Quanto Foi Ingênuo E Imprudente Em Estar Ali Sozinho Ao Dar Um Passo Para O Lado No Meio Daquela Escuridão Ele Cai Ao Tropeçar Droga Diz Ele Em Voz Baixa 06 Lembra Que Tinha Um Sinalizador Em Sua Cintura Então A Palpa Com A Mão Acende O Sinalizador Então Um Deja Vu Ele Percebeu Que Estava Na Caverna No Mesmo Local Onde Tropeçou E Encontrou Todos Aqueles Ossos Na Primeira Vez Que Esteve Ali O Coração De Zarumeia Dispara De Uma Forma Descontrolada E O Medo Toma Seu Corpo De Repente Um Barulho A Sua Frente Garotinha É Você? Perguntou Zarumeia Sim Sou Eu Pode Me Ajudar Respondeu A Voz Em Um Tom Um Pouco Diferente Dessa Vez Zero Meia Se Levanta E Caminha Em Direção A Voz De Forma Lenta E Com Com Cuidado Quando Ele Começa A Se Sentir Tonto Começa A Sentir Também Náuseas E Desorientação Ao Ver Seu Sinalizador Apagar Ele Acaba Acendendo O Outro Porém Ainda Se Sentia Muito Tonto Cadê Você? Perguntou Ele Com A Voz Que Deixava Nítido Que Estava Abalado Uma Voz O Respondeu Dessa Vez Em Um Tom Bem Diferente Dessa Vez Em Um Tom Demoníaco Zero Meia Então Percebe Que Caiu Em Uma Armadilha O Sinalizador Cai De Sua Mão E Rola Para Sua Frente E Algo Na Escuridão Estava De Pé O Aguardando Ao Ver Aquele Monstro Vindo Em Sua Direção E Sem Ter Muito O Que Fazer Zero Meia Tenta Pegar A Sua Arma Para Poder Atirar Porém A Falta De Destreza Devido A Sua Tontura E Desorientação Não O Permitem Que Ele Efetive Os Disparos De Forma Precisa Aquela Coisa O Atacou E Ele Gritava De Dor E Desespero Então Um Silêncio E O Que Restou Em Meio A Escuridão Era O Barulho Daquela Criatura Se Alimentando O Barulho Dos Tiros Seguido Dos Gritos De Desespero E Dor De Zero Meia Logo Chega Ao Acampamento Deixando Todos Ali Apavorados Zero 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 Dois Chama O Capitão Zero Estava Com Um Semblante Bem Abalado Ele Sabia Que Não Podia Fazer Nada Ao Zero Meia Tomar A Decisão De Partir Em Direção A Mata E A Tristeza Por Não Poder Salvar Seu Comandado Bateu Repentinamente Nele Deixem A Fogueira Com As Chamas Bem Altas E Acendam Mais Fogueiras Ao Redor Do Acampamento E Vamos Todos Ficar No Meio Próximo A Fogueira Central Mas Capitão Se Fizermos Isso Ficaremos À Vista De Nosso Inimigo Respondeu Zero 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 Olha Para Zero Três E Diz Esse Inimigo Não É Um Inimigo Comum É Algo Fora Da Compreensão De Muitos Já Ouvi Muitas Histórias Sobre Criaturas Que Caçam Humanos E Os Matam Porém Só Achava Ser Histórias Mas Hoje Vejo Que Pode Realmente Existir Algo Desse Tipo E A Única Coisa Que Podemos Fazer É Tentar Sobreviver Zero Três Estava Muito Confuso Como Como Assim Capitão Disse Ele Só Façam O Que Eu Estou Ordenando E Não Me Questionem Respondeu Zero Todos Ali Começaram A alimentar As Chamas Da Fogueira Central E Criar Outras Fogueiras Ao Redor Do Acampamento O Capitão Sabia Que O Que Estava Acontecendo Ali Não Era Uma Situa Humanamente Padrão E Sim Era Algo Do Sobrenatural Todos Se Juntaram Próximo A Fogueira Central Seguindo As Ordens Do Capitão O Sentimento De Preocupação Tomava Todos Ali O Capitão O Que Faremos Agora Perguntou Zero Três O Capitão Não Parava De Olhar Para O Redor Demorou Alguns Instantes Até Responder Nada Como Assim Capitão Nada Retroncou Zero Cinco Pela Primeira Vez O Capitão Se Via Numa Situa Em Que Não Sabia O Que Fazer Já Que Era Primeira Vez Que Enfrentava Uma Situação Dessas Ele Já Tinha Ouvido Histórias Sobre Sobre Criaturas Sobrenaturais Mas Vivenciar O Sobrenatural Era Era Outro Nível De Experiência Para Ele Sim Exatamente Não Faremos Nada Até Termos Certeza Do Que Aconteceu Com Zero Meia Disse Capitão Zero Sete Zero Três Zero Dois Zero Quatro Prestavam Atenção No Debate Entre Zero Um E Zero Cinco Que Nitidamente Tinham Ideias E Atitudes Diversas Escuta Aqui Zero Cinco Eu Sei Que O Zero Meia Era Seu Grande Amigo De Todos Aqui O Mais Próximo Já Que Era Seu Amigo De Infância Mas Não Podemos Agir Com A Mesma Prudência Como Fez O Zero Meia E Nos Colocarmos Em Risco De Morte Em Meio Toda Essa Escuridão Capitão Como Vamos Saber O Que Aconteceu Com Meu Amigo Se Ficarmos Aqui Paradões Olhando Um Para A Cara Do Outro Esperando Sei lá O Que Acontecer Zero Cinco Deu Uma Pausa Limpou Seus Olhos Que Estavam Lacrimejantes E Voltou A Dizer Eu Não Consigo Nem Ver Uma Estratégia Dentro Do Que O Senhor Pediu O Senhor Nos Coloca No Meio Do Acampamento Nos Tornando Alvo Fáceis Já Que Com Todas Essas Fogueiras Nos Iluminanos Quem Quer Que Esteja Atacando Nos Verá De Forma Fácil Em Meio A Escuridão Da Mata Completou Zero Cinco Escute Zero Cinco E Todos Os Outros Quero Que Alguém Aqui Me Diga Em Que Ocasião Eu O Capitão De Vocês O Zero Um Já Os Coloquei Em Risco Por Nos Colocar Na Linha Divisão De Fogo O Uma Expressão De Fúria E Volta A Dizer Digam Para Mim O Que Eu Seu Capitão Sempre Busquei Fazer Digam O Que Eu Sempre Ensinei A Vocês O Senhor Nos Ensinou A Nunca Agir Por Impulso Ou Medo Disse Zero Sete O Capitão Continuava A Olhar Para Todos Enquanto Zero Dois Completava A Fala Do Zero Sete Nos Ensinou Que Quando Não Se Tem Conhecimento Do Inimigo Manter A Calma É O Ponto Chave Para Poder Pensar De Forma Racional E Criar Então Uma Estratégia Adequada Então Peço Que Continuem Confiando Em Mim Bradou O Capitão Todos Ali Se Encheram De Confiança Porém O Que Eles Não Sabiam Era Que Uma Criatura Demoníaca Os Observava De Dentro Da Mata Como Se Pudesse Entender O Que Falavam E Estudasse A Eles Para Então Os Pegar Socorro Por Favor Estou Preso Me Ajudem Uma Voz Extremamente Conhecida Ecoa De Dentro Da Floresta Deixando A Todos Com Sentimento De Querer Ir Ajudar Capitão Está Ouvindo Olha Capitão Meu Amigo Ainda Está Vivo Disse O 05 Derramando Lágrimas Enquanto Se Virava Para A Direção Da Voz E A Respondia Meu Amigo Não Se Preocupe Estamos Aqui E Vamos Salvar Você Até O 01 Ficou Balançado Ao Ouvir A Voz De Seu Soldado Era Extremamente Igual Idêntica A Mesma Voz Será Que 06 Ainda Estava Vivo Pensou 01 05 Estava Completamente Emotivo E Parte Em Direção A Voz 05 Estava Completamente Emotivo E Parte Em Direção A Voz De Seu Amigo 01 E Os Outros Não Tiveram Escolha Afinal Era A Voz De 06 E Ainda Tinha A Tolice De 05 Partindo Sem Saber Se Realmente Aquilo Não Era Uma Farsa Todos Vão Em Direção A 05 Eles Adentraram Em Meio A Mata Com Apenas Lanternas No No Não No No 05 05 Perceber Perceber Que Perdeu 05 De Vista 01 Dá Um Sinal Para Que Todos Ali Tirem de correr, e todos ali o fazem. 01 então, pede para que todos se abaixem e fiquem em silêncio, para poder ouvir melhor em qual direção 05 foi. 05 que ainda corria gritando, seu amigo em meio à mata. 05 chega à entrada da caverna e não escuta mais a voz de seu amigo, e o silêncio toma o lugar dos seus chamados. A respiração de 05 era ofegante, o silêncio era tanto que podia ouvir claramente as batidas de seu coração. Anderson, me ajuda por favor. De repente, algo rompe o silêncio, e 05 volta a ouvir a voz de seu amigo vindo de dentro da caverna. Ao ouvir a voz de seu amigo, chamando seu nome verdadeiro, ele não teve dúvidas, e adentrou a caverna, selando então seu destino. Estou aqui amigo, onde está você? Disse 05. A voz de 06 ecoava vindo de várias direções. Uma vez o chamado vinha da direita, outra vez da esquerda, outra vez da sua frente. 05 começava a ouvir um som estranho, e logo após ouvir esse som estranho, ele começa a ficar desorientado, com náuseas e enjoo. Ele não sabia mais por onde havia entrado. Do nada, parecia que a caverna não tinha saída. Parecia que a entrada da caverna, de alguma forma, tinha se fechado. A criatura brincava com a sua presa, usando o infra-som, para atordoar e desorientar. Algumas vezes usava para paralisar o 05, enquanto o atacava com as suas garras afiadas, cortando sua pele de pouco a pouco. Ao ouvir os gritos de dor e desespero de 05, 01 e seus homens correm em disparada para tentar salvar seu amigo. Dessa vez, 01 deixou de lado sua razão e partiu com a emoção. Em um dos momentos em que a criatura deu uma trégua e parou de usar o infra-som, 05, muito machucado consegue se localizar e se arrastar o mais rápido que podia e suas forças lhe permitia, em direção à saída da caverna. Ao alcançar a saída, pôde ver então seus companheiros, que acabaram de chegar no local, seguindo seus gritos de desesperos na tentativa de tentar salvá-lo. 05, bradou o capitão, enquanto o 03 corre para sua direção para tentar ajudá-lo. 05 tentava falar para seus companheiros se afastar, mas ele não conseguia, já não tinha mais tanta força. Ao chegar na entrada da caverna para ajudar seu amigo, 03 se abaixa para pegar seu amigo, que estava no chão. Enquanto o 04 se aproximava também da entrada da caverna, algo pega o pescoço de 03. Era uma das mãos da criatura, que segurava o pescoço do soldado, saindo, andando lentamente de dentro da caverna. A criatura ergue o soldado, que se debatia e mal podia respirar, tendo então seu pescoço quebrado. A criatura era muito alta e tinha uns 2 metros de altura ou mais. Não era magra, mas não era de aparência extremamente musculosa. A luz da lua iluminava a pele do monstro, que tinha uma boca cheia de dentes enormes que saltavam para fora de sua boca, olhos negros, malignos, com chifres, que lembrava muito os chifres de cervo. Todos tremem de medo e, ao tentar recuar, a criatura lança o corpo já sem vida de 03 que atingiu o 04, fazendo-o mesmo cair desacordado. O capitão e os outros disparam contra a criatura, que parecia nem sofrer com os projéteis. Embora os soldados tivessem certeza do acerto dos tiros, parecia que eles estavam errando todos, já que a criatura não demonstrava dor. Os tiros deixaram a criatura muito irritada, e a mesma partiu para cima dos soldados, que ainda estavam de pé. 01 recebe uma boa pancada da criatura, que o arremessa para o meio da trilha que levava à caverna. A criatura, dessa vez, se virava e investia contra o 02, que a alvejava com tiros, passando a frente de 07, que se mentia parado, sem se mexer. Ao demonstrar muita velocidade, ao se aproximar de 02, a criatura o pega. Aproveitando que a criatura se distraiu com 02, 07 corre para a trilha, pega seu capitão e sai o mais rápido que pôde em direção ao acampamento. Embora ele não tivesse certeza de sua sobrevivência, ele ainda assim retornava ao acampamento, levando seu capitão, que estava muito ferido. 02 não teve a mesma sorte, e recebeu uma forte mordida em seu pescoço, o matando instantaneamente. A criatura joga os corpos de 04 e 03 para dentro da caverna, e ao entrar, pega as pernas de 05, que ainda estava com vida, e o puxa para dentro da caverna. O monstro começava a se alimentar e arrancar pedaços de 05, e sentia dores fora do normal. Então, 05 pensou, será que é assim o inferno? Deus, eu não quero ir para lá. Perdoe meus pecados. Ao chegar no acampamento, 07 coloca 01 próximo à fogueira central, e tenta, de todas as formas, estancar o sangramento da ferida que seu capitão tinha sofrido. Porém, parecia não estar tendo sucesso. De repente, um chamado de dentro da floresta. Novamente, um pedido de socorro. Era a voz de 02, que chamava por ajuda. Seu maldito, criatura infernal. Como pode uma criatura dessa existir? Eu não vou cair nessa sua imitação, grita 07. Então, a criatura emite uma voz conhecida para 07, que automaticamente se ergue trêmulo. Era uma voz feminina. Era a voz de sua noiva, o chamano para dentro da floresta. 01 percebe que a voz feminina era de alguém muito próximo a 07, e parecia estar hipnotizado por aquele chamado. Não vá até ele. É uma armadilha, diz 01, com a voz bem fraca. Vendo que seu soldado não respondia, 01 olha para a direção da voz e vê parado entre as árvores aquele demônio, que não se aproximava. 01 percebe que aquele demônio tinha medo de fogo, e por isso estava usando as vozes conhecidas como estratégia para atrair todos para fora do acampamento, podendo então matar todos que fossem a encontro de sua voz. 07 dá um passo em direção à criatura. Ao ver que seu comandado não conseguiria resistir àquilo, 01 pega um pedaço de lenha em chamas que estava a seu alcance. Com muita dificuldade o ergue e consegue tocar no braço de 07, que volta ao normal instantaneamente e percebe que seu capitão tinha salvo sua vida. Meu Deus, que demônio é esse que brinca com o sentimento das pessoas, usando vozes de nossos amigos queridos e pessoa que mais amamos para nos atrair. Pensou 07 enquanto derramava lágrimas de tristeza ao lembrar das pessoas da aldeia e de seus amigos que tiveram mortes horríveis nas mãos daquela coisa. 07 não baixa a cabeça e a ergue olhando diretamente para a criatura e parecia sorrir de tudo aquilo. A criatura era inteligente e estava jogando com eles. De repente, a criatura solta uma risada demoníaca e some na floresta com um amanhecer. 07 exausto cai de joelhos. Sua vista começa a embaçar e pesar como chumbo. Ele escuta sons de movimentação ao seu redor. Ele pôde enxergar de forma bem embaçada vultos que pareciam ser pessoas. Uma voz meio ao longe tenta gritar Largue ele e logo desmaiou. 01 também começava a querer desmaiar pois também estava exausto e ainda tinha a quantidade de sangue que perdeu por seu ferimento. Ele lutava para não apagar mas ele não conseguia se manter acordado e também desmaia caindo em um sono profundo. Se passa seis dias após eles apagarem 07 desperta de uma forma assustada e olha para a frente. Ele vê um índio Quem é você? Onde estou? Pergunta a ele ao tentar se levantar. O índio logo posiciona a lança no pescoço de 07 que logo se senta de volta na cama. Logo em seguida 07 escuta uma voz familiar Calma jovem eles nos salvaram não vão nos fazer mal. Ele olha para a direção da voz e vê seu capitão em uma cama no chão olhando para ele. Capitão o senhor está vivo que felicidade diz ele ao derramar lágrimas porém volta a se lembrar de seus companheiros e amigos então as lágrimas de alegria dão lugar as de tristeza. O índio levou 07 até o pajé que o cumprimentou e pediu para ele sentar-se. 07 achou estranho o pajé saber português olhou ao seu redor e viu vários símbolos estranhos espalhados por toda a tenda do pajé então se sentou. Acredito que o homem branco deve ter muitas perguntas disse o pajé de forma afirmativa. Sim respondeu 07 O pajé então disse que o jovem poderia realizar suas perguntas então 07 pergunta que criatura era aquela que matou todos naquela aldeia e matou meus amigos. O pajé enrijece sua face e responde aquele demônio é um espírito maligno. 07 logo arregala os olhos e diz espírito maligno? Sim respondeu o pajé. Antes que 07 respondesse ou fizesse outra pergunta uma voz veio da direção de suas costas. O que eles chamam de espírito maligno na verdade tem um nome mais específico? A voz era de uma mulher e ao olhar na direção da voz 07 vê uma bela mulher branca mas vestida como índia então ele entendeu como o pajé aprendeu falar português. O que você faz aqui? Nitidamente é uma mulher estudada disse 07 A mulher o olha sorrindo e diz bom eu passei muito tempo estudando fora do Brasil já vivi na Grécia China Inglaterra Estados Unidos Canadá até chegar aqui com um grupo de pesquisadores há 10 anos atrás respondeu ela aquele monstro o espírito matou a sua equipe aquela mulher olha pra ele e diz aquele espírito tem um nome como eu disse mais específico ele é conhecido como o índigo além de exterminar toda a equipe a qual eu fazia parte aquele índigo tirou meus pais de mim e também foi o responsável por exterminar toda a aldeia aqui você viu vazia respondeu ela então faz 10 anos que tudo começou perguntou 07 bom pelo que conta o pajé 3 anos antes de chegarmos de barcos aqui para pesquisar aquele índigo já tinha exterminado aquela aldeia como aquela criatura surgiu aqui Fernanda perguntou 01 que entrava na tenda com muita dificuldade bom a lenda do índigo diz que uma pessoa que se alimenta de carne humana e toma gosto por ela corre o risco de que o espírito demoníaco do índigo o encontre e toma seu corpo então ela se torna a criatura que vocês viram respondeu Fernanda e tem como reverter perguntou 07 você quer dizer exorcizar como exorciza um demônio não depois que o espírito maligno do índigo toma o corpo humano como receptáculo a pessoa não tem mais volta o espírito toma seu corpo de dentro para fora e quando chega uma hora aquele espírito sai rasgando todo o corpo do ser humano o índigo é um caçador implacável inteligente quase perfeito essa criatura torna aquela pessoa um demônio sedento por sangue tem como matar disse 07 em uma nova pergunta bom segundo a lenda diz a melhor forma de se matar o índigo é queimando ou decapitando antes que ela pudesse completar 07 diz ou explodindo ele ela olha para ele de forma curiosa e meio sem jeito responde é sim também 07 olha para o capitão e diz capitão assim que o reforço voltar posso ir até o acampamento pegar algumas granadas e explodir aquela coisa 01 olha para ele e diz estão todos mortos 07 olha para o capitão de uma forma impressionada e meio sem acreditar naquilo e diz mas como assim eles não chegariam hoje capitão bom estamos aqui há seis dias e segundo Fernanda eles chegaram próximo à noite do dia em que nos tiraram de lá e naquela mesma noite eles foram massacrados os índios não puderam ajudar a noite e quando foram lá para ver se tinha algum sobrevivente pela manhã não encontraram nada todos estavam mortos provavelmente seus corpos estão dentro da caverna os índios trouxeram apenas as coisas que ficaram lá respondeu o capitão nossa não parece que estamos aqui todo esse tempo eu dormi tanto assim sussurrou 07 olhando para baixo depois olha para o seu capitão bom se os índios trouxeram as coisas das pessoas do acampamento pode ser que tenham trago um telefone por satélite então poderemos entrar em contato de novo com a base não tem nada que funcione está tudo danificado não tem nada de útil lá respondeu 01 parecendo não ter ouvido a resposta de seu capitão 07 então pede para olhar as coisas do pessoal para ver se encontrava algum telefone celular ou algo útil Fernanda pode me levar até lá perguntou 07 não ela não pode respondeu 01 quase que gritando e ao sentir dor por se esforçar e gritar acaba se sentando 07 sai da cabana sem ouvir seu capitão e diz vamos Fernanda me leve até lá antes de sair da tenda Fernanda olha para o 01 e diz cedo ou tarde ele vai saber Fernanda o leva para a tenda onde tudo estava armazenado e ao entrar ele logo vê algo que chama sua atenção uma mala com o nome Mirella ele então começa a tremer e Fernanda apenas o olha enquanto lentamente ele vai em direção a mala com as mãos tremula ele abre a mala e dá de cara com a sua foto ao lado da sua noiva 07 dá um ataque de fúria gritando com ódio Fernanda se assusta já que nunca tinha visto nada parecido Ezequiel gritava de dor mas não era uma dor carnal e sim uma dor sentimental uma dor que feriu até a sua alma era a dor da perda de alguém que se amava Fernanda sai e deixa Ezequiel sozinho ele vê um celular todo quebrado e um outro celular que estava no bolso dentro da mala Ezequiel pega o celular liga e tenta algumas senhas até que consegue desbloquear ele então viu diversos vídeos de sua noiva ensaiando como o pediria em casamento aquilo tornou a dor dele ainda mais profunda ele então decidiu que mataria aquela coisa nem que tivesse que sacrificar a sua própria vida mas dias foram se passando e enfim chegou o dia em que eles iriam para o tudo ou nada contra o indigo o pajé reuniu os melhores guerreiros e mandou acompanhar Zero Sete e Fernanda Zero Um fez de tudo para ir mas ainda não estava recuperado por completo Zero Sete criou um colete com quatro granadas presa nele ao ser questionado por que das granadas ser presas no colete Zero Sete diz que tinha feito com um dispositivo que tornaria mais fácil arrancar os quatro pinos de uma só vez podendo prender ou arremessar o colete em direção à criatura ao reunir os melhores guerreiros Zero Sete tem alguns símbolos pintados em seus braços ao perguntar que símbolos eram aquele Fernanda respondeu dizendo que os símbolos tinham origem grega e significava refletor de besta mas foram criados na Romênia os símbolos anasazes são os únicos meios conhecidos para se espantar um índigo por que os índios não colocam os símbolos perguntou Zero Sete bom eles acham que os símbolos desenhados no corpo deles seriam uma afronta suas crenças já foi uma luta para eles aceitarem e deixarem eu pôr os símbolos ao redor do acampamento e nas tendas respondeu ela esses símbolos são parecidos com os símbolos do colar que eu carregava minha falecida mãe quem me deu pena que perdi quando estava fugindo do índigo disse ele ao dar uma pausa e continuou logo em seguida espera um pouco o que? perguntou ela meio assustada na noite que o índigo pegou e matou quase todos nós eu fiquei bem imóvel e ele passou por mim parecendo que eu não estava ali e pegou meu companheiro naquela noite eu estava usando um colar com um símbolo parecido com esses e você está pintando em mim disse Ezequiel ela olhava para ele enquanto ele seguia falando e depois que peguei o capitão ferido voltei para o acampamento e quase fui pego se não fosse o capitão eu não estaria aqui no acampamento eu já não estava mais com o amuleto bom provavelmente o amuleto te protegeu aquela noite ou você apenas se salvou porque ficou imóvel é possível que o índigo naquele momento não tenha te visto como uma ameaça já que você estava parado imóvel após terminarem foram para o ritual de proteção da tribo a noite já estava adentrando e eles só escutavam os chamados de dentro da floresta vozes de pessoas queridas e também de desconhecidos porém todos ali estavam preparados e gritavam de volta com palavras de guerra da tribo o índigo rodeava o acampamento de uma forma furiosa batia nas árvores e gritava de uma forma que parecia amaldiçoar todos ali os gritos e urros eram demoníacos de pôr medo ao mais corajoso dos homens mas todos ali mesmo com um futuro incerto estavam decididos a acabar de uma vez por todas com aquele demônio a noite foi indo embora e o dia amanhecendo o índigo começou a voltar para a caverna estava na hora todos partiram ferozmente e de uma forma organizada no encalço do monstro que ao perceber que estava sendo perseguido vê sua sede de sangue descontrolada emergir e parte para o ataque os índios lutavam contra aquele monstro dando o seu melhor porém não era adversária à altura da tamanha força daquele ser depois daquela batalha feroz Ezequiel Fernanda e o último guerreiro indígena restante seguem a criatura de longe a criatura carregava suas presas para dentro da caverna porém quando chega à frente de seu covil o índigo olha para o alto como se tivesse vendo o tempo e depois olha para os três guerreiros restante logo em seguida entra na caverna Ezequiel estranha o comportamento do índigo mas Fernanda logo esclarece a situação ela diz que como ela e Ezequiel estavam com os símbolos Anasazi no corpo mesmo que o indígena não esteja com os símbolos por estar entre Ezequiel e ela o índigo não pode se aproximar por isso voltou para a caverna mas uma coisa é certa mas uma coisa que está no ar era o porquê ele olhava para o alto como se estivesse olhando o tempo dizia Fernanda eles ficaram ali olhando para a caverna por um tempo tentando bolar um plano para ver o que fariam de repente o tempo deu uma virada e começou a chover bem forte então Fernanda alerta que a chuva poderia prejudicá-los e chama seus companheiros para se retirarem dali o mais rápido o mais rápido que podiam ao retornar para atravessar o rio e então voltar para a aldeia perceberam que não mais seria possível e que estavam ilhados já que o rio antes calmo deu lugar a fortes correntezas por conta da chuva Fernanda então percebe o porquê o índigo olhou para o alto como se ele estivesse olhando para o tempo será que ele sabia que esta chuva estava por vir pensou Fernanda e agora o que vamos fazer perguntou Ezequiel bom vamos ter que ficar por aqui e tentar sobreviver até a chuva parar respondeu Fernanda ei aí estão vocês uma voz veio do lado deles a uma certa distância eles olharam e viram 01 se aproximando ele parecia estar bem mas como se ainda não estava totalmente recuperado o que está fazendo aqui capitão perguntou Ezequiel bom você me conhece eu não aguentaria ficar lá enquanto vocês estão aqui respondeu 01 o que aconteceu com seus ferimentos perguntou Fernanda segurando uma faca com o mais forte que podia o capitão olhou para ela e levantou a blusa estão aqui respondeu ele logo em seguida completou passei pelo ritual de aceleramento de cura do xamã eu até duvidei um pouco que seria possível mas realmente é real olha estou muito bem eles fecharam bem as feridas e colocaram ervas para eu não sentir dor ao ver que ele sabia do ritual de aceleramento de cura da tribo e ver as marcas de tratamento Fernanda se acalmou o capitão se une a eles que começaram a planejar a explodir a caverna com o monstro lá dentro e partem em direção à entrada da caverna ao chegarem eles veem o monstro na entrada da caverna saindo da escuridão o rôndigo olha para 07 e imita a voz da sua falecida noiva 07 o observa chorando e mesmo sabendo que aquilo era um demônio como poderia ter tamanha maldade o monstro recua dando dois passos para dentro da escuridão da caverna Fernanda olha para Ezequiel que desaba em lágrimas e quando pensava que o rôndigo não seria capaz de ser mais cruel eles escutam um barulho chamando novamente da entrada da caverna quando olham para lá veem o que parecia ser impossível eles veem a noiva de Ezequiel caminhando para sair da caverna pedindo ajuda Ezequiel não podia acreditar no que via sua noiva estava viva quando a noiva de Ezequiel dá um passo para fora da caverna eis que por trás dela surge o monstro saindo da escuridão olha nos olhos de Ezequiel e morde o pescoço da jovem que instantaneamente perde sua vida o monstro solta uns grunidos demoníacos como quem dizia agora é a sua vez Ezequiel ao ver aquela cena entra em choque e fica paralisado Fernanda tenta despertá-lo mas não consegue a chuva ficava ainda mais forte e os símbolos pintados começaram a se desfazer mas que droga então era isso que esse monstro estava planejando que monstro é esse como um ser pode ter tamanha crueldade e inteligência isso é assustador disse Fernanda corram gritou 01 ao ver o Êndigo disparando para a direção de Fernanda e Ezequiel Fernanda se vira e o Êndigo já estava à sua frente e na de Ezequiel ela parte para cima do monstro que com uma pancada forte a derruba a deixando bem machucada o monstro a pega pelo pescoço e segundos antes de dar a mordida o índio parte para cima da criatura porém nada pôde fazer o monstro enfia suas garras atravessando o corpo do índio o deixando instantaneamente sem vida 01 aproveita que supostamente as mãos da criatura estavam presas dentro do corpo do índio e parte contudo atirando na criatura que parecia não sentir nada o Êndigo joga o corpo do índio na direção de 01 e o acerta em cheio abrindo suas feridas novamente o monstro novamente se prepara para matar Fernanda que chama por Ezequiel bem baixinho com uma voz quase sem força Ezequiel ao ouvir a voz de Fernanda desperta do choque pega a espada que estava no chão que tinha caído das mãos de Fernanda desembainha a espada e enfia no monstro que berra de dor nesse momento um raio bate em uma árvore bem atrás deles fazendo que a árvore entrasse em chamas o monstro larga Fernanda que bate no chão e dá uma pancada em Ezequiel o jogando para longe tira a espada de dentro de si e parte para cima do rapaz dando uma outra pancada com as suas garras por puro reflexo o rapaz salta para trás porém não evita que as garras pegasse nele ao menos de raspão o ferindo 01 se põe de pé com muita dificuldade quando viu seu soldado segurando uma granada em suas mãos ele sabia o que Ezequiel pretendia fazer então com muita dificuldade já que estava muito machucado 01 atira contra aquela coisa que se vira em sua direção 01 então para manter a atenção da criatura nele continua a atirar e a gritar 07 essa é minha última ordem não deixe de viver construa uma família e sempre seja essa pessoa boa que é soldado Ezequiel olha para o capitão que segurava o colete com as granadas que ele Ezequiel tinha preparado seu capitão então larga a arma e o Wendigo atravessa sua barriga com seu braço vendo o que seu capitão faria e não tendo mais como impedir Ezequiel corre em direção a Fernanda que ainda estava acordada pega a mulher em seus braços e corre o mais rápido que pôde para longe e se abriga atrás de uma grande pedra O Wendigo grita de forma furiosa erguendo o braço e olhando o capitão cara a cara 01 sorri de canto de rosto ao erguer o colete com as granadas já sem pino O Wendigo soltou um urro enquanto 01 dizia com suas últimas forças Volte para o inferno seu demônio maldito em seguida a explosão que foi tão alta e tão forte que pôde ser ouvido a quilômetros de distância Acabou disse Ezequiel ao segurar Fernanda em seus braços após a explosão Ezequiel se aproximou da árvore em chamas para se esquentar enquanto a chuva diminuía Não demorou muito para um grupo de índio vir resgatá-los Ezequiel e Fernanda foram levados para a aldeia aonde foram tratados Dois dias se passaram após o ocorrido e uma equipe do exército chegou no local para saber o motivo da perda de contato com os dois grupos que estavam ali Ezequiel explica toda a situação e o grupo passa o acontecido para seus superiores Imagens foram tiradas do local e arquivadas em um setor especial que seria criado para investigar esse tipo de evento Os corpos foram levados e enterrados de forma digna Ezequiel não quis ir embora Ele ficou ali junto de Fernanda se apaixonaram e construíram uma família O exército estabeleceu uma base ao lado da aldeia para poder investigar eventos sobrenaturais e dar suporte a Ezequiel e sua família Boa noite cura e em